Cara, você quer falar pra mim que o amor é uma bosta? Sendo que você fica correndo atrás da pessoa que não te quer Uma pessoa que não te dá valor Enquanto só você não percebeu Do seu lado, tem uma pessoa que escalaria até a lua Só pra ter um sorriso seu Então não venha aqui me dizer Que o amor não presta Se você realmente nunca deu uma chance a ele Então não venha aqui